Olá, aqui é a Marci da Enfermagem Florence. No vídeo de hoje iremos falar sobre a técnica de aferição da pressão arterial, o aparelho utilizado, seu posicionamento, algumas orientações, a ausculta e a técnica de verificação. Deixe seu like no vídeo e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. E aproveite para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber todas as notificações e atualizações. Se você tiver alguma ideia ou sugestão, compartilhe com a gente, aqui nos comentários. Para medir a pressão arterial, precisamos dos seguintes materiais. O manguito, com pera e válvula, o manômetro e o auxílio de um estetoscópio. É importante que o manguito possua um tamanho adequado, ou seja, 40% da circunferência do braço e que tenha o comprimento certo para que não interfira no valor da pressão. Existem alguns locais usados para a aferição da pressão arterial, como por exemplo, a artéria brachial, o local mais comum. Também é possível aferir a pressão na artéria tibial, radial e poplitea, porém são menos utilizadas. Devemos tomar algumas medidas antes de medir a pressão arterial, colocando o paciente em posição sentada, certificar de que o mesmo encontra-se com as pernas descruzadas, assegurar-se de que esteja com a bexiga vazia, confirmar que ele não tenha ingerido alimentos, bebida alcoólica, fumo ou praticado alguma atividade física, cerca de 30 minutos antes. Caso contrário, aguarde uns 5 minutos em repouso antes de verificar a pressão. No momento da aferição da pressão arterial, é possível identificar alguns ruídos específicos, através da ausculta com um estetoscópio. Esses ruídos são chamados de Ele ocorre quando o fluxo de sangue está presente dentro da artéria. Esses sons são classificados da seguinte forma. Fase 1 Momento em que surge o som Fase 2 Início de batimentos com ruídos Fase 3 Quando o ruído desaparece lentamente Fase 4 O som se torna abafado Fase 5 O som desaparece totalmente Na fase 1 Quando o som mais alto é identificado, chamamos de pressão sistólica Na fase 5 Quando o som mais baixo é identificado, chamamos de pressão diastólica Ouça o exemplo Técnica de verificação da pressão arterial Verifique se o manguito está desensuflado Realize a higiene das mãos Posicione o paciente Envolva o manguito no braço escolhido com 2 centímetros acima da fossa anticubital Posicione a borracha sobre a artéria braquial Apalpe a artéria Coloque o estetoscópio Infre o aparelho até não ouvir mais o pulso Desinfre o manguito lentamente Identifique o som da sístole Som mais forte Identifique o som da diástole Som mais fraco Após identificar o valor correto da pressão arterial Faça a notação de forma adequada Como por exemplo 130 por 80 milímetros de mercúrio Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula Se você gostou do vídeo, clique em gostei E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se E aproveite para nos seguir em nossas redes sociais Espero você no próximo vídeo Até lá! Tchau! 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 Tchau!